Glória e Aleluia 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 Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, em nome da família, que a salvação, amém. Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, em nome da família, que a salvação, amém. Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, em nome da família, que a salvação, amém. Glória, Aleluia, Glória, Aleluia, Glória. Amém. Amém.